Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para gravar o terceiro Arrume-se Comigo Fez tanto sucesso, vocês gostaram tanto que hoje eu estou aqui com uma maquiagem básica Então vem comigo conferir Então vamos lá, eu vou começar aplicando o filtro solar da Neutrodina Todos os produtos utilizados vão estar listados lá no blog E aí eu aplico em todo o rosto para proteger mesmo durante o dia E agora eu vou aplicar o corretivo Maybelline Fit Me Eu adoro, eu passo bastante nas olheiras, nas espinhas e um pouquinho na pálpebra para uniformizar a tonalidade Agora vamos para a base, a Vita Lumière Aqua da Chanel Vou aplicar com o F80 da Sigma, que eu estou adorando aplicar com ele A cobertura dessa base é leve, mas ao mesmo tempo é bem para o dia mesmo Não é assim que eu gosto, para o dia nada muito, assim, pesado, sabe? Agora eu vou retocar novamente o corretivo nos últimos pontos que preciso de maior cobertura E agora eu vou aplicar um pozinho translúcido Da Neutrodina Só para assentar mesmo aí tudo que eu passei Lembrando que é uma maquiagem para o dia Então eu não me preocupo muito com uma cobertura mega extra perfeita Agora vamos para o blush, esse aí é da Jordana, é o Blushing Rose Agora o iluminador Soft & Gentle da MAC Faço um pouquinho ali em direção às têmporas, só para dar um up E eu venho com o Soft & Gentle também no cantinho interno do meu olho E agora eu pego esse lápis marrom e passo rente aos cílios inferiores para dar uma marcada Eu acho legal E agora eu venho com o rímel Que é o The Rocket da Maybelline Ele é muito bom, dá muito volume E alonga bem Por último eu vou passar esse batom rosa mate aí Ele é bem forte, eu não sou muito acostumada não a usar isso Mas acho que ficou legal Então vamos para os cabelos agora Eu deixei ele secando naturalmente ao longo do vídeo E agora eu vou aplicar esse spray de proteção térmica da Charmin Que é o que contém óleo de argã na fórmula Segundo aí eles falam E eu vou passar a chapinha só para dar uma alisadinha Bem superficial mesmo assim Porque meu cabelo ele é entre o liso e o ondulado E eu não sou a expert em chapinha Então se alguém falar Ah você está aplicando errado, ah isso, aquilo Eu não ligo muito porque eu nunca uso a chapinha quase Porque eu acho que fica muito fake o resultado Sabe? Mas eu acho que dá uma alisadinha boa E enfim, eu não gosto de passar muito Para não ficar muito exagerado Sabe? Eu gosto daquele lisinho bem assim Suave mesmo E realmente eu não sei o jeito certo Eu acho que não tem o jeito certo Desde que você passe um protetor térmico antes Para proteger e tal, está tudo bem Eu procuro não passar muito nas pontas Para não ressecar e dar aquele aspecto Sei lá, eu não gosto das pontas chapadas, sabe? Eu gosto de um movimento assim Para parecer natural Então eu passo só um pouquinho mesmo Para alisar de leve Nada muito exagerado E agora eu vou colocar esse brinquinho aí Só para dar um charme no visual E o perfume Tommy Girl Que eu gosto Ele é um pouquinho mais fortezinho Enfim, eu gosto Então é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau